Fala cabulosos e cabulosas, bom dia cara, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa Nação. Hoje tem muita notícia do Cruzeiro, notícia de segunda-feira, notícia da partida de amanhã. Então desde já eu peço a vocês de casa que gostam do nosso canal, quer ver ele crescer e ser divulgado, deixe o like, se inscreva no canal para não perder nada do nosso canal. Outra novidade, se você ir de casa, como foi pedido, que abrisse mais vagas no grupo do WhatsApp, nação, iremos abrir mais ou menos 50 vagas para o nosso grupo do WhatsApp. Então se você quer entrar no grupo do WhatsApp, não perca tempo, vai lá, nos seguir no Instagram, no Camarote Esportivo 3.0, me chama lá que vamos dar um jeito de colocar você no grupo do WhatsApp. Então é isso, nação, chega de enrolação, simbora para a notícia de hoje. Seguinte, nação, recentemente, como todo mundo sabe, o Cruzeiro vendeu o atacante Caio Rosa ao Al-Chajá dos Emirados Árabes pelo valor de 3,4 milhões de reais. Esse valor convertido dá 600 mil dólares por 80% dos direitos econômicos do atacante. Vale lembrar, o Cruzeiro ainda tem 20%. Vai que um dia o Caio Rosa dê certo por aí, o Cruzeiro ainda lucra com ele 20%. Vai que é uma boa venda, não é mesmo? E, por enquanto, vale lembrar vocês, o Cruzeiro não recebeu o valor do depósito feito pelo Al-Chajá. Por que, Renato? O pessoal está enrolando lá? Não. O Cruzeiro que teve um erro amador, mais uma vez. Por que um erro amador, Renato? Porque a conta que o Cruzeiro passou para o Al-Chajá depositar o dinheiro só recebia o valor em euros. E o Al-Chajá comprou o Caio Rosa em dólar, 600 mil dólares. Como a conta só recebe em euros, foi recusada automaticamente. Com isso, o Cruzeiro passou outra conta para eles. E esse valor deve ser creditado aos cofres do Cruzeiro até nesta quarta-feira. Um erro amador do pessoal que cuida do financeiro do Cruzeiro. O que o Al-Chajá vai pensar do Cruzeiro? Ou eles vão voltar aqui sempre porque liberaram o Caio Rosa a preço de banana, ou eles não voltam nunca mais porque o time não sabe nem depositar o que uma conta precisa para receber o seu dinheiro. Outra, o Caio Rosa também ali deu uma entrevista e falou que está muito feliz por ter assinado com o Al-Chajá. Vou até citar as palavras do Caio Rosa. Eu recebi uma proposta muito interessante com o plano de carreira do Al-Chajá, que foi boa para mim e boa para o Cruzeiro também. O futebol árabe está crescendo muito e eu tenho certeza que vou crescer também o meu futebol, principalmente pela experiência internacional que vou pegar. Caio Rosa, sinceramente, deixa eu traduzir o que eu entendi. Quando você fala que o plano foi bom para a sua carreira, você quer dizer financeiramente, porque o futebol árabe cresce sim, mas nos cofres, não no futebol. O futebol árabe nunca foi competitivo, tem pouquíssimas partidas no ano, é um futebol que seleção brasileira não visa, é um futebol que o futebol europeu não visa, entendeu? E quando você vai para lá, você pensa na sua vida financeira, mas não na sua carreira no futebol europeu. Você acabou de descartar as possibilidades de um dia você jogar em um grande no futebol europeu, a não ser que você volte para o Brasil, a não ser que você vá para um mercado que é mais valorizado pelo futebol europeu, como olheiros e para lá. Porque, por enquanto, o projeto que o Al-Chá já te mandou foi financeiro, porque falar que o futebol da Arábia está crescendo é mentira, porque o futebol da Arábia nunca foi um futebol concorrido, nunca foi um futebol competitivo, nunca foi, nem vai ser, a não ser financeiramente. Seguinte na ação, o Cruzeiro já divulgou a lista dos 22 relacionados para a partida de amanhã contra o Operário, e temos novidades. Ficarão por conta do lateral esquerdo Matheus Pereira e também do zagueiro Paulo, que se recuperaram da infecção do coronavírus. Teremos também o Marquinhos Gabriel curado pela toção do tornozelo esquerdo, e também o Patrick Bray, que foi reintegrado ao elenco recentemente. O Patrick Bray vai ser uma boa, porque caso aconteça alguma com o Matheus Pereira, ele pode entrar no segundo tempo, acredito que ele possa dar conta do recado. Sobre o Marquinhos Gabriel, eu não gosto do futebol desse jogador. Já o Paulo é um bom jogador, é uma boa promessa, eu tenho certeza que se tiver oportunidade, ele não vai deixar escapar. Já o Matheus Pereira é o nosso titular absoluto. Já os desfalques, o Cruzeiro ficará com o Manuel, está vetado, já que testou positivo para o coronavírus. Ficará um tempo fora, um zagueiro que vai fazer falta, era um zagueiro que era titular absoluto do Cruzeiro, era o nosso zagueiro artilheiro. Já o lateral direito, o Daniel Guedes, acredito eu que o Rafael Luiz consiga cobrir a posição do Daniel Guedes com eficiência. O Cruzeiro relacionou o Fábio e o Lucas França para o gol. Na lateral direita, só o Rafael Luiz. Na lateral esquerda, o Patrick Bray e o Matheus Pereira. Na zaga, o Ramon, o Kaká e o Paulo. Os volantes são o Jadson Silva, o Felipe Machado, o Adriano e o Jadson. Os meias são o Regis, Maurício, Claudinho e Marquinhos Gabriel. Os atacantes são o Marcelo Moreno, Sassá, Ayrton, Arthur Kaique, Wellington e Zé Eduardo. Pela formação usada pelo treinador na última rodada, eu vou tentar montar o meu time. Eu vou com o Fábio no gol. Lateral direito, o Rafael Luiz. Lateral esquerda, o Matheus Pereira. Dupla de zaga com o Ramon e o Kaká. Os volantes, o Jadson Silva e o Adriano. Eu acho que está na hora do Adriano receber a sua oportunidade. Na frente, eu fico na dúvida, porque o Regis está fraco, o Marquinhos Gabriel está fraco, o Maurício está fraco. Então, eu colocaria o Claudinho, que vem recebendo poucas oportunidades para ser aquele meia de armação do Cruzeiro. Já na ataque, na ponta esquerda, jogaria o Ayrton. Na ponta direita, o Wellington. E na frente, o Zé Eduardo, que está em uma boa fase, mesmo não tendo oportunidades dentro do Cruzeiro. É um jogador que tem mais confiança. É um jogador que eu tenho certeza que, se a bola aparecer de frente para o gol, dificilmente ele irá errar. Gostaria de parabenizar também os nossos garotos da base, que conseguiu, mais uma vez, achar o caminho das vitórias. Neste momento, o Cruzeiro é o quarto colocado do Brasileirão Sub-20, depois da vitória diante do Palmeiras por 2x1 neste domingo, no Sesc Venda Nova, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os dois gols foram marcados pelo atacante Alexandre Jesus, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Gabriel Silva converteu a cobrança de pênalti e diminuiu o Paulo Palmeiras. Gostei muito da partida do Alexandre Jesus, é um jogador muito oportuno. Gostaria também de ressaltar o João Choco, o camisa 10 do Cruzeiro. Um jogador muito, mas muito habilidoso. Ele gosta do 1x1 contra o jogador. É um jogador que deu até chapéu, deu caneta. É aquele jogador que a gente fala, ousadia e alegria, o que combina com esse jogador. As expectativas vão crescer neste jogador, enquanto o futebol dele continuar desse jeito. Claro, ele peca muito no passe, peca muito na finalização, mas no 1x1 ele desdobra a marcação do time adversário. Pode ficar de olho nesses jogadores da base do Cruzeiro, que eu tenho certeza que é uma das melhores bases do futebol brasileiro. E por isso, vamos aproveitar os garotos da base. Fico passando pela minha cabeça qual formação seria ideal para o elenco do Cruzeiro. Aquela formação que o Cruzeiro utiliza hoje não acho ideal, porque hoje o Cruzeiro não tem um camisa 10 bom, não tem um armador. O Regis não consegue fazer essa função, muito menos o Maurício. Então eu colocaria um 4-4-2, uma formação também muito utilizada pelo Jorge Jesus no ano de 2019 com o Flamengo. Eu colocaria no gol o Fábio, a dupla de zaga com o Manuel e o Kaká. Na lateral direita, o Raul Cáceres. Na lateral esquerda, o Matheus Pereira. Os dois volantes com o Felipe Machado ou o Adriano. Do outro lado, o Jadson Silva. Na ponta esquerda, o Ayrton. Na ponta direita, o Wellington. E dois atacantes na frente. Só que esses dois atacantes eu não gostaria que sejam tão lentos assim, como é o caso do Marcelo Moreno, como é o caso de outros jogadores por aí. Eu preferia colocar o Sassá e o Zé Eduardo, porque são dois jogadores que se movimentam muito. Então, o Zé Eduardo e também o atacante Thiago. São jogadores que dão combatividade. São dois jogadores muito bons. Então, quando o Cruzeiro conseguir levar a bola para a ponta para tentar um cruzamento, em vez de ter um atacante na área, o Cruzeiro terá dois para dificultar a vida dos zagueiros adversários. Fala, nação Celeste. Desde já agradecendo a vocês por terem assistido o nosso vídeo até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal caso não for inscrito. Se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp, já sabe. Nos chame lá no Instagram, no Camaroto Esportivo 3.0. Abriremos 50 vagas para vocês. Então, fique atento porque as vagas vão acabar rapidamente. Então é isso, nação. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero vocês no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui! Um grande abraço a todos. E aí